Aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui é o contato Wi-Fi, tá vendo? O aplicativo tá aberto, mas ainda não tem nada gravado. Ali já tá o contato Wi-Fi ligado, tá ligado aqui numa central, tá? Agiles, então já tá funcionando, só ligamos ele, ok? E agora nós vamos fazer passo a passo pra vocês verem, então vai lá. Ó, clica lá nas três setinhas, não tá dando pra ver, pera aí. Aí, agora clica, ó lá, adicionar dispositivo. Aí ele vai tá lá, selecionar, tá? Selecionar. Escolhe o modo portão, tá? Portão, ok. Agora você clica no QR Code, vai capturar lá o QR Code. Quando ele capturar vai mudar a tela, aí pronto, mudou. Agora eu preciso colocar a senha de um a oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, ligou. Agora acionar, ó lá. Pronto. Acionei, certo? O dispositivo, pronto. Ele já entrou aqui, agora o que eu tenho que fazer? Agora eu vou entrar no Wi-Fi do aparelho, vou ligar o Wi-Fi. E vou procurar contato Wi-Fi. Olha lá, contato Wi-Fi. Vou clicar em cima do contato Wi-Fi. Conectou. Olha lá, ele tá conectado. Mas aí, ó, você tem que clicar em cima. Aí volta lá no produto, ó. Ele já tá verde, certo? Pronto. Contato Wi-Fi. O relé tá batendo lá, ó. O motor tá funcionando, ó. Tá? Eu tô funcionando nesse momento pelo Wi-Fi do próprio aparelho. Tá? Pode parar. Pronto. Parou. Ok. Agora, qual é o próximo passo a se fazer? Certo? Agora, clica em cima do ícone. Pera aí. Ó. Opa. Pera aí. Já vai. Clica em cima do ícone. Segura. Vai aparecer essa tela. Espera ela aparecer. Clica lá. Configuração. Olha lá. Vai abrir essa tela aqui, ó. Aí você coloca o endereço da sua rede. Do seu Wi-Fi. Ó. PPA convidados, tá? Vou colocar. Vamos colocar uma senha. Só um minuto. Olha lá. Adicionou a senha. Aí eu venho ali salvar. Então eu coloquei. Contato, ó. Certo? Salvar. Pronto. Quem que ficou pro Rio de Janeiro mesmo? Agora tem que esperar. Agora ele vai... Olha lá. O aparelho, vai lá. Ele pegou e estabilizou, ó. Ele entrou. Tá me mostrando que quando o LED fica vermelho, ele entrou na conta que eu coloquei. Na conta que eu cadastrei. Pronto. Agora eu posso lá. Vou voltar. Vou sair. Vou voltar no aplicativo, ó. A bolinha tá verde. Então eu tô online. Certo, ó. Posso atracar. Posso ligar o motor. Olha lá. Liga de novo. Pra parar. Olha lá. Parei. Certo? É isso que tem que fazer. Beleza?